70% é 80% Olha só a coisa linda Ah, você fala que a maré tá alta e alta, né? A maré tá alta, mas o mar tá calmo, né? É, tá assim Olha só, pessoal Olha os prédios lá Bonito de tudo, gente Foi tudo criado por Deus, né? E, infelizmente, o homem estraga tudo O homem estraga, não sabe valorizar Tá aí, pessoal Balneário Camboriú Vim pra Santa Catarina Passa por Balneário Camboriú Itajaí Itajaí Aqui tem as cidades próximas Que são cidades de praia também Porto Belo, né? Porto Belo, bombinhas, bombas Zimbros Itapema Sim, Penha, que é do Beto Carreira Fica uns, sei lá Dá uns 25km, né? Da onde que a gente tá agora Ó Uma motinha bacana Daqui só tem moto assim Moto e carro tem conta de tudo Ferrari, Lamborghini É a coisa mais normal do mundo Então, daqui até Penha dá uns 25km A gente tá aqui 5, 30, mais ou menos Navegantes aqui do lado também Também é uma cidade muito boa pra se morar Tá crescendo muito Olha só, pessoal Prédio Essa é a nossa balneário Aqui de Santa Catarina Estamos dando um rolê pra depois tomar um açaí Olha aí Um sorvete Que também a gente é filho de Deus Pessoal passeando Curtindo Domingão Em casa Em casa não é? Você tá na praia, cabeção? É Em casa, né? Porque a maioria mora no apartamento aqui É Então em casa, né? Então na praia aí Tomando sorvete Uma água de coco Ele vai tomar um açaí de capô É Que nós somos filhos de Deus também, né? Olha só, pessoal Então lembrando a vocês Esse vídeo vai pro nosso amigo Eliezer Se inscrevam no canal dele aí Deixem seu like Compartilhe Compartilhe o vídeo aí com o pessoal E vamos pôr E logo mais vamos tomar um açaí E logo mais também Mais além Vamos na casa do pai Agradecer Adorar a Deus Adorar É forte, pessoal Valeu Fiquem com Deus Ficamos por aqui Lembrando Sou Galvãozinho Tô aqui com meu amigo Felipe Felipe Oliveira Tamo junto Tamo junto Sempre Unido Até o próximo vídeo Até os próximos vídeos aí Que nós vamos postar pra vocês aí Beleza? Valeu, pessoal Fui, pessoal